Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim testar pra vocês aqui mais um produtinho que eu comprei no workshop da Bru, que eu fiz na sexta-feira passada, dia 12 de outubro. Então, é um produtinho que eu fiquei muito encantada, muito maravilhada, muito diferente, eu vi alguma coisa no cenário nacional, mas não lembro nem a marca. Por ser da Bruna, marca da Bruna, já é uma coisa de confiança pra mim, porque eu assisto ela há muito tempo, eu sou muito, muito fã. E sem mais delongas, eu estou falando do Marmelade, que é este produtinho aqui, olha a embalagem disso, que coisa mais fofa. O que é isso, Diana? Isso é um iluminador em gel. Ó, como está escrito aqui, eu não sei se vocês conseguem ler aqui, iluminador em gel, tá? E tem, eu sei que tem um produto gringo da Farsali, que tem essa proposta de ser em gel, e eu não tenho, obviamente, mas eu fiquei muito encantada com a ideia e com, como eu vou dizer, e com o produto em si, que eu resolvi trazer pra vocês, tá? Então, ele vem nesse potinho branquinho assim, vem escrito B.M. Bruna Malheiros. Ó, o meu é na cor Chantilly, que era a cor mais clarinha, tá? Ó, então, o meu é um duredinho assim, tá vendo? Ele é maravilhoso, gente, não tem nem o que falar. Tá, e aí, como que a gente vai usar ele? Eu vou usar ele aqui no topo da minha maçã, tá? E no meu nariz, tá? Minha pele já está selada, já estou contornada, vou deixar todos os links das... dos Paranauê que eu fiz no rosto aqui em cima pra vocês, tá? E eu peguei um pincelzinho de olhos, na verdade, bem pequenininho, ó, que vai ser o que eu vou usar pra aplicar. Então, o produtinho tá aqui, eu vou pegar um pouquinho dele, ó, e vou... Olha que lindo! E vou aplicar nessa região aqui, esfumando bem, né, obviamente. E eu não sei se esse pincel vai funcionar, tá? Eu não sabia mesmo. Ó, o que eu gostei é que ele não arranca o produto de baixo. E eu acho que eu desci muito com ele, né? Mas tá tudo bem, ó. Aplico com o pincel e termino com batidinhas, porque eu acho mais fácil. Ó. Que maravilhoso que ele é. Aí, o que sobrou no pincel, eu vou pôr no nariz. E bem na pontinha, ó. Fazer a mesma coisa do outro lado, pegar mais um pouquinho de produto. E vou trazer aqui pro outro lado. Eita porra, parece que não veio tão pouquinho assim. Desculpa, gente, é que eu fiquei assustada com a quantidade mesmo. Ó. Vou espalhar com o dedo que nem eu fiz do outro lado. E depois, eu vou fazer... Vou usar ele nos olhos também. Quando eu fizer a maquiagem dos olhos, eu volto aqui pra... Fazer a parte dele com vocês. Ó. Obviamente, ele marca mais do que o iluminador, até mesmo do que o líquido, tá? Ó. Mas, ele deixa um brilho, meu bem, aqui, olha. Vou te dizer. Muito maravilhoso. Amei. Amei. Um pouquinho mais do que tá no dedinho aqui no nariz. E gostei demais, tá? Gostei principalmente da parte dele não... De ele não arrancar o produto de baixo. Pra ele ser um produto em gel, isso poderia acontecer tranquilamente. Então, daqui a pouco eu venho aplicar ele nos olhos com vocês. Tá? E eu vou continuar minha pele de alta. Então. Continuando a falar sobre o Marmelade. Agora, vocês podem ver que eu já fiz os olhos com uma paletinha que eu fiz desenho. Vou deixar linkado pra vocês aqui. Caso eu já tenha ido ao ar. Se não tiver, assim que ela estiver no ar, eu ponho aqui pra vocês. E eu vou voltar com aquele mesmo pincelzinho. E vou pôr... Deixa eu ver se o que tem aqui ainda rende alguma coisa. Até rende, viu? Mas eu não vou fazer isso. Não acho justo. Vou pegar de novo o Marmelade, tá? E vou pegar um tiquinho dele. Vou só relar mesmo o pincel. Ó. Eu só relei. E vou trazer ele aqui na pálpebra. Tá vendo? Eu vi elas usando isso lá no workshop. E já fiquei, assim, alucinada pra testar. Então, ó. Já passei ele aqui, tá vendo? De um lado. E fica muito maravilhoso. Vou pegar mais um cadinho. Só porque eu quero... Este brilho divino mais intenso. Ó. Mano. Fica muito lindo. Mas assim, mesmo. Agora eu tô pegando mais. Um pouquinho mais. É bem pouquinho, tá, gente? Eu mal relo. Pra vir do outro lado. Ó. Que já veio... De cara desse lado, né? Ó. Olha que lindo. Depois, eu vou voltar aqui com o pincelzinho de esfumar. Que eu usei pra fazer a maquiagem. Pra dar um... Um tchanza aí nessa... Arrumar essa bagunça, certo? E é isso. Eu testei ele com vocês no... É... Não. Vou terminar o outro vídeo que eu tô fazendo. E volto aqui pra fazer considerações finais desse produto. Com a maquiagem pronta. Ok? Já vem. E... Pra encerrar. Sobre o nosso lindo... Nosso Marmelade. Olha como ele ficou nos olhos. Ele ficou super... Ele tá por baixo do outro produto. Que eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Mas ainda assim... Ó. Esse brilho mais acetinado. Mas... Esse brilho mais molhado mesmo. É dele. E eu estou impressionada com a qualidade desse produto. Tô impressionada com o resultado dele nos meus olhos. Eu achei que ficou muito incrível. Eu gostei demais. E hoje... Como vocês podem ver, eu resolvi brilhar inteira, né? Batom com brilho. Vou deixar brincado pra vocês aqui também. É iluminador. Com muito iluminador. É muito tudo hoje. E... E é isso. Vou... Eu gostei muito, muito mesmo. Eu super indico, tá? No... É... Eu não vou falar pra vocês quanto eu paguei. Porque teve desconto no workshop. Eu não sei por quanto a Bru vai trazer, tá? Os produtos na loja online dela. Então... É... Assim que ela libera a loja, eu ponho o link pra vocês aqui de compra, tá? Mas o produtinho é esse aqui. É o Marmelade. Eu amei. É a cor da Chantilly. Volto a dizer, ó. Tá aqui. Que é a mais apropriada pro meu tom de pele. Eu sei que ela tem um rosê que eu já quero. Assim que for possível. Eu vou comprar o rosê que eu já fiquei apaixonada. E eu tô encantada pela caixinha. Tô encantada pela qualidade. Eu tô encantada por tudo. Ó a caixinha. Ela é toda preta e só a frente tem o nome, o logo da marca, Bruna Malheiros. E tipo, detalhes sobre o que é o produto. E é isso. Eu tô muito apaixonada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado tanto do produto quanto eu. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa de vídeo, só deixar aqui embaixo pra mim. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Tenho agora um Insta também. Eu sou de make-up por lá. Então, me segue lá pra você continuar acompanhando as minhas aventuras de maquiagem. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau.